A CIDADE NO BRASIL É a juar, não? Ui, que achaste? Não, 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 eu não toquei De culo que agarre ese toro, boludo Qualquer coisa, se la palanca para adelante e dois SX De essa forma, como que te dan um pequeno impulso a mais Que culpado, não te vi Não te vi, boludo Sim, não te vi, boludo Justo me está enfocando a la pelota E te veo de nada atrás mío Vale, me dio Vale, me dio Tuyo Uh, empujo Como te la caes, boludo Tuyo Buenas Juli, boludo Creo que... Hice muy bien en reclutar, boludo Porque el ladis ni siquiera puede pegarle así, boludo Va, mete gol a veces Pero... Hay veces que se caliente dicen La puta que te parió Va, va, va Buenas Buenas, Juli Buenas, Juli Buenas, Juli Buenas, Juli Como se la hiciste, boludo Si hay un torneo de 4 contra 4 Si hay un torneo de 4 contra 4 te llamo, boludo No Gracias Gracias al rojito Buenas Buenas Tuve Tuve Uy, casi, casi O que foi de casalidade? Fui, não sei como ela saque, boludo O que foi de casalidade? Não, 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 não. Lápices Bem, Juli Pica o piso e já está Já vamos Buenas, Juli Pero viste que la mayoría ganamos porque abandonan Obviamente porque le rompemos el culo Me acabo Te llenamos el culo de goles Matamos Entra Entra No 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 volta o volta justo na máquina Ai, filho da puta, maduro Ai, nasceu, maduro Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Não, não, não Não, não, não Não, 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 nãoia Vale. Que c**o roto, que c**o roto. Igual que ese día, que lo pateó a la mitad de la cancha y lo empató. Que c**o roto. Que c**o roto, que c**o roto. Que c**o roto. Que c**o roto. Que c**o roto, que c**o roto. Que c**o roto. Que c**o roto. Que c**o roto, 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 que c**o roto, que c**o roto. Que c**o roto, que c**o roto, que c**o roto. Que c**o roto, que c**o roto. F***o roto, que c**o roto roto. A CIDADE NO BRASIL